É isso aí, Carlão dos Teclados gravando direto do estúdio Gonzaguinho para todo o Brasil, ao vivo. Um abraço para nossos amigos lá da Paraíba, lá do Nordeste inteiro aí. Vai para um abraço para nosso amigo Gonzaguinho, outro para a menininha, um panela velha. A galera daqui do Rio das Pedras, meus irmãos, minha esposa Eva, que está na Paraíba esta hora, vendo Carlão dos Teclados mandando para todo o Brasil. Vamos embora! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe? É o mamãe que vai do peito Imagina uma novinha, novinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe? É o mamãe que vai do peito Imagina uma novinha, novinha desse jeito Eita que bundão, eita o espesão Olha só que mulherão Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma novinha, ela pescou pra mim Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Olhei pra ele e respondi assim Olha mamãe, que é mamãe? É o mamãe que vai do peito Imagina uma novinha, novinha desse jeito Olha mamãe, que é mamãe? É o mamãe do espeso Imagina uma novinha, novinha desse jeito E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que mudão Olha esse espetão, olha só que mulherão E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que desperdão Olha só, olha só que mulherão E chega não mais de um sucesso, hein? E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que desperdão E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que desperdão E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que desperdão E aí tu tem que desperdão, e aí tu tem que desperdão